A professora de Olinda, Paula. 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 Olá, Paula. A professora de Olinda, Paula. A professora de Olinda, Paula. A professora de Olinda, Paula. Eu não conheço uma parte desses. A professora de Olinda, Paula . E por isso queria cumprimentá-los a todos. Eu costumo assistir muito, como me imaginarão, até porque vem da educação. Da área da educação... A apresentação de livros. E às vezes o livro é tão bem-apresentado que a gente até dispensa de ele ler. E nós temos uma tradição em Portugal de ler a capa, a contracapa, o prefácio e às vezes o pós-fácio. Mas eu aconselho-vos vivamente a ler este livro na sua totalidade. E vou até citar-vos uma área, um espaço do livro, ao que é preciso prestar atenção. Este livro tem um título muito feliz, Democracia Local, e compreende o período em que nós temos em Portugal Democracia Local no seu verdadeiro acervo. Na verdade, fez agora, e isto é terrível, porque eu lembro-me deste percurso todo, penso que o Sr. Engenheiro João Moura, Presidente da Assembleia, também se lembra. Eu estava lá, é caso para dizer, de 76 até 21, por enquanto estamos todos cá, felizmente. E, portanto, tudo isto passou debaixo dos nossos olhos. Mas o grande problema, e por isso a importância deste livro, é que não passou nos olhos de muita gente que tenha menos de 56 anos. E era bom que todos pensássemos nisso, porque isso explica depois muita coisa que tem acontecido. Quem tem menos de 57 anos não se lembra deste percurso, porque simplesmente não o viveu. Quando abriu os olhos para o mundo, isto já existia. Era um adquirido. E eu que fui professor, lembro-me bem, e os que aqui são pais também se lembram, podem fazer experiência em casa, e os que já foram pais há muito tempo podem fazer com os netos, quer chegar logo a casa e perguntar, meu filho, o que é que tu comeste hoje? E ele não se lembra. E nós queremos que ele se lembre de uma perspectiva histórica de milhares de anos para trás. Portanto, a história em Portugal, tal como é ensinada, faz caminhar as gerações futuras para o desastre absoluto. A ignorância da escola é uma espécie de pin na lapela dos nossos estudantes, como em alguns, infelizmente, é a matemática que depois determina que muitos cursos, onde era preciso a matemática, fica em desertos nas nossas universidades. E, portanto, caras e caros amigos, a democracia local, este livrinho que é que tenho a honra de estar a apresentar, tem a ver com as escolas. Mas, as escolas podem, os professores de história, que me permitam a ousadia, mas podem ensinar história a partir deste livro. Porque, se calhar, os meninos estão mais interessados em conhecer o que se passou aqui, há 40 e poucos anos, e daqui partir para trás, ir ver mais atrás, ir ver mais atrás, do que apanhar a história pelo manual, que é uma das coisas que atrapalha o nosso país. Dá-se o manual, está dado à cadeira. Não está dado à cadeira. Não está dado à cadeira. E, portanto, o importante era percebermos porque é que estamos aqui. Somos um povo excepcional, que deve tudo o que hoje é, devemos a todos os que nos antecederam, com erros, com os quais se aprende mais, e com coisas bem feitas que ficam para a nossa galhardia e para o nosso orgulho. E, portanto, este é para mim, caro Presidente, o sentido maior deste livro. A forma de ajudar os nossos jovens, os futuros, ao cabo e ao resto das nossas regiões, das nossas cidades, dos nossos conselhos e dos nossos distritos, a perceber como é que isto funcionou. Porque causa-me uma grande impressão, já há muitos anos, e eu confesso a minha responsabilidade porque não consegui mudar quando estava na educação, como é que os alunos chegam à universidade e não sabem fazer um requerimento ao Presidente da Junta. Se é que alguns sabem, quem é o Presidente da Junta. Mas já por aqui que a coisa se passa, não é? Portanto, temos uma olímpica ignorância, tantos anos depois, das potencialidades dos olhos. E mais, e mais. Está enraizado neste povo a ideia de dizer mal dos deputados. 230, que muitas vezes passam também na comunicação social como um grupo de malfeitores que estão lá juntos só para tramar a vida aos outros todos que estão cá fora. E esquecem-se essas pessoas que o primeiro lugar onde se pode estar em representação dos cidadãos é a Assembleia de Freguesia. Ali bem pertinho de casa, às vezes do outro lado da rua, onde se podem ir apresentar as dificuldades e os problemas. Bem como, naturalmente, as Assembleias Municipais. Onde, nas mais afoitas, o povo fala em primeiro lugar. E não há meia-noite e meia, quando já está todo cansado e sem fôlego, é que o povo finalmente ia expressar a sua opinião, se é que alguma opinião podia expressar de forma válida a essa hora, depois de um dia de trabalho. Há, portanto, que olhar para a democracia local, como faz a Assembleia Municipal de Ouranho, com a valorização que faz desta Assembleia, não só porque ela existe e trabalha, certamente, em convergência com a Câmara Municipal, para levar a bom porto aquilo que são os compromissos assumidos perante o povo, mas também porque ela corporiza aqui aquela máxima da democracia local, que é o poder do povo, pelo povo e para o povo. Como isto anda tão esquecido entre nós. É que é a base disto, é o poder do povo, pelo povo e para o povo. E, portanto, os debates que aqui são feitos, de especialidade e temáticos, as iniciativas que promovem a democracia participativa, e, de facto, a Assembleia Municipal de Ouranho recebeu vários reconhecimentos da ANAM, e não é, helas, e não é, porque o seu engenheiro é nosso vice-presidente. Não, não é. É mesmo pelo mérito das iniciativas voadas a cabo. E eu acho que isso merece uma salva de palmas desde já, especialmente porque elas são únicas e inovadoras. E os jovens, aquela ligação para a qual eu quis fazer quando olhei para este livro. A primeira coisa que me ocorreu foi, até porque nós somos capazes de reconhecer aqui algumas pessoas, na capa de livro, mas elas têm aquele atrativo, não é, que nos lembrava, nós, quando éramos mais pequenos, gostávamos de ver os desenhos animados, era aí que partia a nossa percepção do mundo. E, portanto, tem uma boa apresentação gráfica, apelativa, mas ela tem fundamentalmente o que é que está escrito sobre as iniciativas dos jovens. E, em paralelo com a minha homenagem a todos os que foram, a iniciativa que nós gostaríamos de transformar em livro nacional sobre os antigos presidentes de Assembleias Municipais. É que eles já são pouco conhecidos quando são vivos e estão a presidir as Assembleias, mas depois que passam pelo poder, ninguém se lembra deles. E foram importantíssimos para afirmar a democracia local e para permitir que a democracia fosse, efetivamente, o poder do povo, pelo povo e para o povo. E, portanto, queria deter-me, como vos anunciei, temos esse hábito, a nossa geração, ser engenheiro, caro amigo, ilustre presidente, tem o hábito de cumprir o que promete. Era um hábito que estava a querer em desuso há uns anos atrás, mas, felizmente, não reerguemo-no e, portanto, vamos quer continuar a levá-lo bem alto e em frente. E, portanto, dizia eu, comprometido a chamar-vos a atenção para aquilo que eu acho que é, efetivamente, a parte mais importante do livro e que está compreendida entre as páginas. Que começa a referir, precisamente, a homenagem dos antigos presidentes. Começa, para a minha grande felicidade, a narrar um debate sobre o tema da educação. Portanto, a importância dos debates temáticos nas assembleias, para além dos debates regimentais, os debates sobre um tema que é muito relevante, a educação. E também, depois vai por aqui fora, e naturalmente tem também um conjunto de iniciativas, um conjunto de textos, uma informação básica, essencial, para quem está na democracia local. E quero dar-lhes a conhecer, como fizemos a avaliação na ANAM, uma avaliação de que o livro que mais depressa esgotou, há mais de 20 anos estava esgotado, chamado Estatuto dos Eleitos Locais, esgotou nas librarias e nunca mais ninguém o reeditou. E o Estatuto dos Eleitos Locais é a Bíblia dos Eleitos Locais. Portanto, o que fizemos, também o Sr. Engenheiro, também o Sr. Presidente da Associação Municipal de Orenho, foi reeditar o livro, com o trabalho apurado técnico da Dra. Maria José Castanheira Neves, e portanto, foi distribuído a todas as assembleias, para quem tem dúvidas, para quem eventualmente possa ter chegado à assembleia sem conhecimento aprofundado da função que vai desempenhar, pode e deve olhar para a lei, que é o Estatuto dos Eleitos Locais, e que tem lá muita coisa que é importante, e evitava muitas atrapalhadas que às vezes vemos sem necessidade. Conhecê-lo bem é seguramente uma das formas base de construir democratas conscientes. Por isso, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara, minhas senhoras e meus senhores, por favor, leiam o livro. E a vossa iniciativa está em dizer, passa a palavra, peço desculpa, tenho que ler, passa a palavra ao outro que não ao mesmo. E ao passar a palavra, digam-lhes uma coisa, como diria Jorge Sampaio, ninguém está dispensado, porque há algo que todos devíamos saber. Na vida pública, há sonhos, realidade e leis. E isto nem sempre está alinhado. E, portanto, aquilo que eu gostaria era que as leis correspondessem à vontade que permitam realizar sonhos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Professor Albinal. Almeida. Eu chamo agora, usado a palavra, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Orem, Luís Miguel Albuquerque. Boa tarde a todos. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da ANAMA, Associação Nacional de Assembleias Municipais, Sr. Presidente da ANAFRA, Associação Nacional de Freguesias, Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Orem, Srs. e Srs. Deputados Municipais, Srs. e Srs. Vereadores da Câmara Municipal, Srs. e Srs. Presidentes de Junta de Freguesia e Uniões de Freguesias, Antigos Membros da Assembleia Municipal de Orem, Antigos Autarcas do nosso Conselho, Forças de Segurança, Diretores de Agrupamentos, Comunicação Social. Conforme tive o privilégio de testemunhar no livro que hoje sai à estampa, a Assembleia Municipal de Orem, AMO, tornou-se numa referência incontornável a nível nacional, pela modernidade que estabelece em benefício de uma participação cívica, que se pretende cada vez mais transversal a todas as idades, envolvendo, neste caso em especial, todos os orienses, em prol de um bem comum, o desenvolvimento social da nossa comunidade. E é de alimentar justiça a reconhecer o contributo decisivo do engenheiro João Moura, para que AMO atingisse esse patamar de excelência, devidamente reconhecido a nível nacional, comprovam os galardões com que a sua atuação tem vindo a ser premiada, nomeadamente pela Associação Nacional de Assembleias Municipais. Os orienses devem estar profundamente gratos à Assembleia Municipal de Orem e a todos os que contribuíram para o exercício da democracia ao longo dos 45 anos de história que esta obra assinala. Esta obra assume, aliás, a reposição da justiça devida às centenas de individualidades que contribuíram para o desenvolvimento deste Conselho, através de uma participação cívica, assertiva e altruísta, sempre em defesa dos interesses das gentes de Orem. Caras e caros amigos, está claro para todos que estamos perante uma obra que faz justiça e marca a história do nosso Conselho. Está, portanto, em linha com o modo de atuação que o engenheiro João Moura habituou os orienses desde a sua primeira eleição enquanto Presidente da Assembleia Municipal de Orem. Na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Orem, saúdo a publicação desta obra. Agradeço a todos os que participaram na sua produção e felicito o seu mentor pela iniciativa, mas sobretudo pelo contributo e pelo pioneirismo que tem pautado a atuação da Assembleia Municipal de Orem nos últimos anos. Permitam-me que termine esta minha intervenção da mesma forma que concluí o meu testemunho presente neste livro. Pelos 45 anos de história, pelo contributo à causa comum, pela defesa da consciencialização cívica de todos nós e pelo muito que orgulha a todos os orienses, obrigado, Assembleia Municipal de Orem. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente da Câmara. Então eu chamava agora o Sr. Presidente da Assembleia Municipal e o grande mentor deste projeto e desta obra, o Sr. Engenheiro João Moura. Boa tarde a todos. Começava por cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara, cumprimentava o ilustre Albino Almeida, Presidente da ANAM, cumprimentava o Jorge Veloso, Presidente da ANAFRE, o António Afonso, Secretário-Geral da ANAM, e permita-me que ao Presidente da ANAM que lhe diga que estão presentes nesta sala os digníssimos representantes do povo, vereadores, presidentes de junta, deputados municipais, mas também ex-digníssimos membros desta Assembleia Municipal, ilustres, pessoas que fizeram parte das primeiras listas autárquicas, do poder local, ilustres ex-presidentes desta Assembleia Municipal, ilustres ex-presidentes de Câmara, ex-vereadores, e as forças vivas da sociedade oriense, diretores de agrupamentos escolares, forças de segurança, e portanto apresentava-lhe a distinta sala, porque nós, entre nós na comunidade oriense, conhecemos-nos todos uns aos outros, e Vossa Excelência fica a saber que estão honrosamente presentes estas figuras da sociedade oriense. Queria começar, nestas palavras que vos queria dirigir, por obviamente fazer alguns agradecimentos, e se calhar um agradecimento que parece, pode parecer improvável, e o agradecimento tem a ver com a pessoa que teve o despertar desta ideia, e foi o Sr. Silvino, o Silvino Oliveira, que em conversa, um dia que tivemos, nos disse que seria bom tentarmos recuperar aqueles que, desde a primeira hora, aquelas horas difíceis, onde construir a democracia local foi diferente daquilo que é hoje, e que acreditem que aquilo que está na vossa frente pode parecer de alguma forma simplista, pode parecer que é banal, mas foi complexo, complexo desde logo na busca de quem foi quem, porque esses registros estão perdidos, não estão totalmente perdidos, porque nós conseguimos encontrá-los, mas não estão acessíveis, são registros que estão, alguns na Torre do Tombo, alguns, inclusive é de alguns resultados eleitorais, dos primeiros, não estão acessíveis na Comissão Nacional de Eleições, não é fácil chegar lá, e portanto, até nos serviços que hoje são responsáveis na autarquia, isto não é uma crítica, nos serviços que são responsáveis por este setor de saber a construção destas atas dos eleitos locais, e agora que estamos em eleições, como é que se produz, isto não está acessível, portanto, isto é um elemento que está perdido e que se vai perder no tempo, e como o nosso ilustre presidente Ana me dizia, possivelmente nós iríamos perder a noção de quem tinham sido, lembrar-nos-emos, que foram os ex-presidentes da Assembleia Municipal, alguns ex-presidentes de Junta, os presidentes de Câmara, obviamente, que vamos sabendo, porque estão registados até nas paredes de algumas partes dos nossos edifícios, mas os restantes que merecem o nosso respeito, que tiveram a humanidade de participar na vida ativa pública, vão se perdendo, aquelas crianças que o professor Albino Almeida dizia aqui que devem, a quem se deve despertar o interesse pelo poder local, tão nobre, que é aquele que está diretamente relacionado com o dia-a-dia das pessoas, há crianças que não sabem que o avô foi autarca, não têm ideia, não têm a mínima ideia que o avô foi um ilustre membro da Junta de Freguesia, de Urqueira, de Crescerias, não sabem, e alguns familiares também já não sabem, acreditem que no depoimento e nas recolhas fotográficas que fomos conseguindo fazer, foi uma das partes deliciosas deste livro, foi ver a emoção dos familiares, lembraram-se, e é isso, é isso que tentámos fazer, lembrar-nos das pessoas que fizeram parte, das pessoas que prestaram um bocadinho de si para a comunidade onde estão envolvidas e deixar este registro para sempre. Fazia aqui um pequenino parênteses para agradecer, de forma muito viva, o Silvino teve o clique inicial que deu isto, mas depois nós durante algum tempo, isto era uma ideia que nasceu logo desde o início do último mandato, tive a honra de presidir a Assembleia Municipal, e lançámos um desafio, mas isto teve aqui um percurso largo, desde logo a Raquel, que hoje fez a sua estreia numa apresentação num discurso público, lhe correu muito bem, estava nervosa, mas lhe tem que fazer e fez e correu bem, se calhar o problema é que agora vai querer fazer sempre, mas a Raquel não tinha nenhuma formação nesta área da paginação, e a forma como a Assembleia Municipal de Oren lhe deu algum enriquecimento, porque o enriquecimento não é só ao nível do salário, o aumento do salário também se faz com conhecimento, com a evolução das pessoas, e aqui aumentámos-lhe o salário no sentido de lhe dar formação, e posso lhe dizer que ela teve aqui uma nota final, se lhe podemos atribuir com muita distinção naquilo que está o aspecto final deste livro. Obrigado, Raquel. Obrigado também à Ana Paula, que foi incansada na recolha dos elementos que fizeram parte deste livro, e portanto estou muito grato por terem ajudado a produzir este documento final. Este documento final não acaba aqui, e era esta última mensagem que vos queria dizer, porque agarrámos no feito histórico de homenagear e dignificar aqueles que, como nós, a maioria dos que estão nesta sala, disponibilizam um bocadinho de si, daquilo que sabem, do seu tempo, da sua família, das suas empresas, para dar para o bem comum, pretendemos homenageá-los e dignificá-los, mas depois, a partir de hoje, a partir da tomada de posse que eu terei a oportunidade ainda de presidir, no princípio no dia 18 de outubro, vamos lançar a continuidade deste livro, isto é, vamos lançar o livro da tomada de posse, e nesse livro constarão aqueles que foram eleitos, em que terá um pequenino manual com o Regimento da Assembleia Municipal, com os elementos do Executivo, com as insígnias do Conselho de Ourém, que tantas vezes alguns eleitos precisam de ter essa noção da simbologia do seu Conselho, do local onde estão inseridos, e portanto, a partir de agora, abre-se aqui um leque de oportunidade de caminho, a história está retratada, e o futuro a começar sempre que quem quiser perpetuar pode fazê-lo. O trabalho fica feito, e nunca, mas nunca, jamais, nós, que temos responsabilidades autárquicas, nos vamos voltar a esquecer daqueles que foram os nossos parceiros na defesa dos interesses daquilo que é o Conselho, neste caso, de Ourém, independentemente das cores políticas que representem, porque neste caso a cor mais valiosa é a cor do Conselho de Ourém. Muito obrigado a todos, obrigado por terem vindo, agradeço que levem o livro para casa, que o admirem, que o vejam, e que desfrutem daquilo que temos para vocês. Muito obrigado. Então, damos por encerrada esta sessão, agradecendo desde já a presença de todos e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigada. Aplausos 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 Aplausos